Fala pessoal do Genásia Efect, bem-vindo a mais um Flash, vamos melhorar as expressões faciais do Mais Afect Andromeda e o Xbox Scorpio deve ser revelado amanhã, hoje no Flash. A Mario confirmou que amanhã dia 6 chega uma atualização para o Mais Afect Andromeda nas versões do PC, Xbox One e Playstation 4, onde eles vão corrigir algumas coisas, na verdade inúmeras coisas, dentre elas as expressões faciais. Pelo menos eles falaram que melhoraram a sincronização labial, a expressão facial e tudo mais dos personagens, além de outras coisas que a comunidade estava reclamando do jogo. Apesar das reclamações da comunidade sobre essas coisas das expressões faciais, muitas pessoas que eu ouvi, que eu li e reviu sobre o Mais Afect Andromeda, porque apesar de eu gostar do Mais Afect e ainda não toquei no Mais Afect Andromeda, eles estão me falando que o jogo está agradável para se jogar em relação à história, digamos assim, entendeu? Então eu não sei, você aí, se já jogou o Mais Afect Andromeda e está gostando, comenta aqui embaixo como é que está a sua experiência com o jogo, porque eu também quero pegar para jogar também. O Next Vision revelou o novo modo zumbis que vai ser lançado para o Call of Duty Infinity Warfare, que é o Shaolin Shuffle, que é coisa Shaolin, cara. Você vai matar a zumbi dando porrada, tipo um golpe Shaolin mesmo, mas também tem armas ainda, de qualquer maneira. Esse novo episódio vai estar incluído no segundo pacote de conteúdos que vai ser adicionado ao jogo. E nesse Shaolin Shuffle, pelo que eles falaram, você foi posto na pele de quatro atores que foram levados para Nova York na década de 70. Que tem zumbi, lógico, porque é um modo zumbi. E para você que não aguenta mais esperar a informação sobre o Project Scorpio, que é o Xbox melhorado da Microsoft, esse console mid-gen, eu não sei muito bem o que ele vai ser. Segundo o que foi dito pela Digital Foundry no Twitter, eles irão revelar algumas coisas do console, possivelmente algumas especificações, porque é a Digital Foundry, amanhã, dia 6 de abril, ok? Então, anotem aí na agenda. Está programado para eles revelarem às 14 horas do horário de Portugal, ou 10 da manhã, horário de Brasília. A revelação vai ser feita dentro da Eurogame, que é o site onde a Digital Foundry é associada, eles trabalham juntos, é tudo mesmo dono, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Mas, verdade seja dita, se a Microsoft decidiu deixar nas mãos da Digital Foundry a primeira revelação do Project Scorpio, quer dizer que eles estão bem confiantes no hardware dele. Porque esse pessoal da Digital Foundry, eles são famosos e conhecidos por explorarem e especificarem muito bem os componentes dos consoles quando eles pegam, quando eles têm na mão, entendeu? Então, eles podem dar todos os dados que vocês podem estar querendo descobrir sobre o Xbox Scorpio, ou Project Scorpio, droga. E por último, mas não menos importante, você que tem PSN, pelo menos aqui em Portugal eu já vi, tem várias promoções. Agora, se você ainda é de Portugal, dá uma olhada na sua PSN, porque eles estão começando as promoções de Páscoa da Sony. Vários jogos estão com desconto. Então, se você é, como eu, gosta de comprar um joguinho, pô, custando menos do que aquele valor que ele vê quando ele é lançado, está aí sua chance, entendeu? Eu vi algumas coisas na Playstation aqui de Portugal. Por exemplo, o Dragon Age Inquisition, edição jogo do ano, estava custando 9 euros, né? 8,99 para ser mais exato. The Witcher 3 completo estava 24,99 euros. E o Tales of Berseria estava saindo por 39,99 euros, que também é uma promoção e jogos de RPG demoram a entrar em promoção e nem sempre entram, ainda mais para console. Então, está aí uma chance para você experimentar o jogo. Então, está dada a dica, você aí, em qualquer país do mundo, dá uma olhada na sua PSN local também, porque todas estão entrando em promoção e você pode descobrir uma promoção boa para você também. E esse foi o Flash de quarta-feira, se você gostou, comenta aqui embaixo, dá um like e compartilha com seus amigos também, tem a minha cara para se inscrever, dou a gente para ver, eu volto ao amanhã com mais um Flash. Até mais, galera, tchau!